Música Chegamos a quarta semana da nossa série de brincadeiras de dança Vamos descobrir qual é a brincadeira de hoje E sem dúvida, essa é uma brincadeira que vai te ajudar muito nas suas aulas de dança Seja qual linguagem for Vamos lá! Essa brincadeira chama corrida do lápis no pé É uma corrida diferente que ajuda a gente a ter pés mais flexíveis para dança e para a vida Bom pessoal, vocês vão colocar os pés assim na parede Peraí, agora foi Colocar os pés assim na parede Estou deitado no chão e os pés na parede Qual que é a história? A gente vai colocar um lápis entre os dedos Vou começar no dedo mindinho aqui Peraí Coloquei um lápis azul aqui Qual que é a brincadeira? A gente vai ter que tentar tirar o lápis azul do dedo abrindo os dedos do pé Vou abrindo os dedos distanciando e caiu Essa é a brincadeira O que é a brincadeira? O que é que não pode fazer? O que é que não pode fazer? O que é que não pode fazer? Eu não posso fazer isso aqui Ficar balançando o pé Eu tenho que abrir os dedos Imagina que os dedos são como se fossem mãos No começo é difícil Mas se você se concentrar um pouquinho você consegue Você pode ficar do ladinho do seu amigo, da sua família E quem conseguir passar por todos os dedos primeiro ganha brincadeira Vou continuar tentando aqui em casa Não precisa colocar aqui no dedão Porque aqui o espaço já é grande Certo? Boa diversão aí na sua casa Bom, essa brincadeira é muito simples Garanto que não tem nenhuma dúvida aí na sua casa Agora é só juntar o pessoal que está aí pertinho de você Para brincar junto Não esqueça Veja os próximos vídeos E acompanhe também os outros três vídeos que fizemos até aqui Sobre as brincadeiras de dança Até a próxima semana E aproveite Tchau, tchau Ah, não esqueça de convidar os amigos e as amigas Para curtir as redes sociais da Fábrica de Cultura Tchau 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 Tchau